Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. O vídeo aqui vai ser bem rapidão e só para dar um feedback sobre a nova atualização do Fermata que acabou de sair, versão 1.8.8. Beleza pessoal? Vai resolver esse problema aí do Fermata ter ficado oculto aí dentro do nosso Android Auto. Pessoal, vou entrar aqui na Play Store e vou pesquisar aqui Android Auto. Até a data deste vídeo, a versão do nosso Android Auto é a 7.0. Vai funcionar também na versão 7.1. Tranquilo? Esta versão de hoje aqui pessoal, é uma correção aí do nosso Fermata Auto que estava sendo oculto aí no nosso Android Auto. Então, eu vou entrar aqui na minha pasta de download e vamos fazer aqui a instalação dos aplicativos. Lembrando que a versão corrigida é a versão do Fermata Auto e Fermata Control na versão 1.8.8. O link do Telegram está na descrição do vídeo. Entre lá e faça o download das versões atualizadas. Vou fazer a instalação aqui do KingStaller. Para quem está vendo aí o vídeo pela primeira vez, tem que seguir esse procedimento corretamente. Caso contrário, você vai ter problema aí para executar aí os aplicativos. Vou clicar agora aqui em abrir. Vou conceder aqui a permissão. Vou entrar agora na Play Store e vou instalar aqui pessoal, um outro aplicativo chamado Z-Arquive. Esse aplicativo precisa ser instalado também para poder trabalhar aí junto com o nosso KingStaller. Vou clicar agora em abrir. Vou conceder aqui a permissão. Agora vou voltar aqui no KingStaller. Vou na primeira opção, Select File. Aqui na esquerda, nas três barrinhas, desço até o final em Z-Arquive. Venho aqui agora na pasta de download e vou localizar aqui a versão atualizada do nosso Fermata Auto e Fermata Control. Vou pegar aqui a versão 1.8 Universal. Vou clicar aqui embaixo em Install. Vou clicar em Configurações, Permitir, Voltar, Instalar. Lembrando, caso você tenha problema aí para executar aí o Fermata Auto Universal, você vai ter que instalar a versão 64, que também vai instalar para fazer download. Vou clicar agora aqui em Concluído. Vou entrar aqui novamente na primeira opção, Select File. Na esquerda, nas três barrinhas, Z-Arquive, pasta de download. Venho aqui agora no Fermata Control. Vou clicar em Instalar. Vou clicar agora em Concluído. Posso fechar aqui o KingStaller. E agora vou pegar aqui o Fermata Auto. Vou clicar aqui em Permitir. Agora, pessoal, vou fazer aqui algumas configurações. Primeiramente, vou adicionar aqui algumas pastas de vídeo que eu tenho. Vou clicar nessa pasta com o Círculo Redondo. File System. SD Card. Vou localizar aqui algumas pastas. Por exemplo, essa pasta de Clip. Vou confirmar. Vou fazer isso aí com as demais pastas. Agora, pessoal, venho aqui embaixo nessas três barrinhas. Venho aqui em TV. Vou adicionar aqui uma lista. Vou clicar nesse Mais. Vou colocar aqui em Test. Em Localização, vou segurar apertado e vou colar a lista. Tranquilo? Se você tiver interesse aí, você procure eu ou o Rogério no grupo do Telegram. Vou clicar em Confirmar. Agora, vou voltar. E repare aqui que ele começa a fazer download da lista. Já apareceu aqui. Beleza? Se eu clicar aqui em Abrir, repare aqui que tem todas as categorias aqui. Beleza? Então, agora, vou clicar em Voltar. Vou clicar aqui embaixo em TV. Menu. Vamos fazer algumas configurações. Settings. Vou clicar aqui, pessoal. Em Video Settings. A primeira opção. Vídeo escala. E vou ativar o Fill Screen. Volto. Vou ativar aqui também Voice Control. Que é a parte de controle ali de voz pelo volante. Vou permitir. Vou ativar aqui todas as funções. Vou clicar em Voltar. Vou entrar aqui embaixo em Outros. Vou desabilitar essa opção aqui, ó. Para checar novas atualizações. Beleza? Vou clicar em Voltar. As demais funções aqui já estão padronizadas, né? Então, agora eu posso fechar aqui o Permata Auto. Lembrando, pessoal. Que você precisa desinstalar aí completamente o Permata Auto e o Permata Control. Através das configurações, ó. Entrando aqui em Configurações. Depois você vai vir em Aplicativos. Você vai localizar aqui, ó. O Permata Auto, Antigo e o Permata Control. Se você não fizer por este procedimento. Você não vai conseguir encontrar o Permata Control para desinstalar. Beleza? Clicou aqui. Faz a desinstalação. E instala a nova versão. E conforme os passos anteriores. Para você confirmar aí a instalação correta aí do Permata Auto. Entre aí nas configurações do teu aparelho. Depois vem aqui, ó. Em Aplicativos. Desce aqui até Android Auto. Depois aqui no final, pessoal. Configurações de notificações do app. Repare que a versão é a versão 7. Aqui no início. Em Personalizar o Acesso Rápido. Eu vou localizar aqui, ó. O Permata Auto. Vou segurar e arrastar ele aqui para cima. Para ficar lá padronizado na multimídia por primeiro. E o Permata Control. Eu vou puxar lá para o final. Para não confundir. Porque você sempre vai abrir o teu Permata Auto. Beleza? Feito isso aí. A configuração aqui no smartphone já está correta. Agora vamos conectar na multimídia do carro. E fazer um teste rápido aí. Acabei de conectar aqui na multimídia então. Olha só. Então eu tenho o Permata Auto aqui em cima por primeiro. E eu joguei o Permata Control lá para o final. Para não confundir. Beleza? Vou abrir aqui o Permata Auto. Olha só. Então eu tenho aqui as pastas que eu tinha adicionado, né? Anteriormente. Vou abrir aqui uma pasta de música sem direitos autorais. Se eu mandar tocar o vídeo aqui, ó. Vai rodar normalmente. Beleza? Olha lá. Show de bola, né? Beleza? Olha aí. Beleza? Vou clicar aqui então, pessoal. Na setinha. Vou entrar aqui, ó. No YouTube. Olha só. Coloquei aqui o YouTube também em modo noturno, né? Modo Dark. Modo Dark. Nas configurações aí tem essa opção também. Beleza? Vou clicar aqui, ó. Só em parar a música. Vou ativar aqui o menu novamente. Navegador funcionando também aqui, ó. Em modo Dark. Certinho. Aqui em TV eu já tenho aqui uma lista de teste adicionada. Caso você tenha interesse aí, procure eu ou o Rogério no grupo do Telegram. Que a gente te passa um teste aí. Beleza? Abrindo aqui, ó. Pra você ver. Que vai funcionar normalmente. Só vou baixar o volume aqui. Olha lá. Funcionando show de bola. Beleza? Cliquei aqui em parar. Vou pegar aqui, pessoal. Um outro canal. Olha lá. Funcionando normalmente. Beleza? Show de bola, tá? Cliquei em parar aqui. Então é isso aí, pessoal. Vou clicar aqui em voltar. Lembrando que todos os aplicativos você vai encontrar lá no meu grupo do Telegram. Entre lá que a gente passa pra você a versão oficial aí pra fazer o download. Que acabou de sair hoje, recente. E eu acabei de fazer o vídeo aí pra você aí. Um vídeo rápido aí. Informativo. Beleza? Resolvendo aí esse problema da versão aí. Que tinha sido ocultado aí no nosso Android Auto. Um abraço. Fique com Deus. E até a próxima.